95 municípios brasileiros declararam situação de emergência causada pela seca e estiagem. A maioria das cidades fica na região nordeste, com 94 localidades, mais o município de Pinheiros do Espírito Santo. A partir de agora, as prefeituras podem solicitar a ajuda do governo federal para as ações voltadas ao socorro, assistência e estabelecimento de serviços essenciais.